Nós estamos recebendo aqui no estúdio, na bancada do Panorama, a Jaine de Oliveira Simonetti. Ela é gestora de processos para a indústria de alimentos, bacharel em ciência e tecnologia de alimentos, mestra em ciência e tecnologia de alimentos, cansei com esse currículo, e especialista em engenharia da produção. Ou seja, é ela, a mulher, que vai nos ajudar a entender com esse baita currículo, se pode ou não pode, e por que não pode, lavar, Moisés, a galinha na pia da cozinha de casa. Claro que pode. É, vamos ver o que ela vai dizer. Jaine, bom dia. Bom dia a vocês, obrigada pelo convite. Não, gente, não pode lavar carne. Inclusive, na pia, pior ainda, né? A gente sabe que tudo vai para o ralo. Pia de inox? Mas e o ralo? É? É, a gente sabe que tudo passa por aí, né? Então a gente está causando uma contaminação muito grande fazendo o processo dessa forma. Por quantos dias, Jaine? O quê? A contaminação? Por exemplo, a contaminação, ela fica valendo por quantos dias? Até que tu não fizer uma higienização completa do ambiente, vai ter micro-organismos aí. Então, se tu passar um detergente, não vai resolver a tua contaminação microbiológica. Detergente é o sabão, aquele que a gente usa para lavar a louça. Exato. Não serve. Só ele não é suficiente. Ele vai remover o que está ali por cima, mas onde tu vai ter, por exemplo, no ralo que tem as dobraduras, no final da cuba de inox, né? Geralmente também tem uma área com cola. Ali tu não vai conseguir remover. A higienização, ela é feita, então, com o detergente neutro e algum tipo de sanitizante, né? Um álcool 70, uma água sanitária. Aí sim, tu consegue eliminar micro-organismos no teu ambiente, na tua cozinha. O que comumente nós não fazemos, né? Comumente nós não temos o hábito de, depois de lavar uma louça, passar um álcool 70, ou então passar uma água sanitária para higienizar toda a bancada, a mesa. O Moisés está me cutucando de forma incessante aqui, porque ele passa o álcool 70 na vida, inclusive. Ele passa em tudo, em tudo, tudo. Está tudo manchado na casa dele, porque ele passa o álcool 70. A nossa bancada aqui está descolando já. É, de tanto que ele passa. Mas, Jaine, pode respingar, pode ficar contaminado espaços da cozinha, porque a gente falou do ralo. Mas eu fico imaginando lavar a carne de frango. Pode deixar ali a louça que está no... Como é que tu chama o escorredor de louça ali? Sujador. Sujador, que tu deixa ali secando. Pode respingar e ali fica a contaminação também? Pode ali também, inclusive nos panos de prato, né? Então, tu vai ter algum tipo de pano ali próximo até o escorredor. Esses itens que a gente tem de uso comum, a tábua de corte, as facas, né? Os puxadores da própria pia, que às vezes pode causar uma contaminação ali com esse suco. Ou até tu estar com a mão suja e tu pegar alguma coisa, vou tirar uma coisa da gaveta. Esse tipo de contaminação é uma contaminação cruzada. E sim, o micro-organismo que está ali, ele vai proliferar e o bichinho vai fazendo a festa, né? O que esse bichinho faz no nosso organismo? Ele pode causar uma intoxicação alimentar grave, né? A gente já ouviu muito falar da salmonela do ovo. O frango também pode conter salmonela. Então, isso pode causar um surto alimentar. Pode causar diarreias, vômitos, internação hospitalar, entre outras coisas. Jane, só pra falar pra nossa audiência e deixar bem claro. Por exemplo, a pia está com algum tipo de problema. Tem ali um problema sério, por exemplo. Lá veio o frango lá, o frango tinha algum tipo. Todo frango tem esse problema ou não? Toda carne vai ter esse suco, né? Esse líquido. Então, esse líquido, ele pode trazer a ser agravante. Cru? Cru. Por quê? O micro-organismo, ele vai ser morto acima de 70 graus. Então, por isso, a gente deve picar e cozinhar imediatamente ou descongelar e já fazer o cozimento dele. A gente não indica o fato de descongelar com água ou descongelar na temperatura ambiente, justamente por causa dessa contaminação cruzada que pode acontecer. Só então, Aline, só pra gente falar ainda em relação à pia. Água quente não chega. Não é suficiente. Não chega. Eu sou o rei da água quente. Eu acho que água quente mata. Não mata. Não mata. Então, já vi que é o álcool 70. Se estiver fervendo, vai estar acima de 70 graus. Aí, tu vai ter uma água que tenha temperatura suficiente pra inibir e matar micro-organismos. Aí, sim. Água bem quente. Água bem quente, acima de 70. O ideal é ser, hein, que é fervente, que daí tu tem a garantia de que não vai ter mais nenhum micro-organismo ali. Água bem quente, Aline, é aquela que tá quase derretendo a chaleira. É. E derretendo o cano também. É, o cano também. Daí arrebenta tudo. Mas, não passando álcool, não passando essa água fervente, fiz a higienização. Primeiro que eu contaminei a esponja já. Sim. Passei pro prato. Limpei ele. Ele tá limpinho ali. Ele vai causar intoxicação? Ele pode vir a causar uma intoxicação se tiver o micro-organismo presente ali. Jaine, se toda carne tem e se a partir de 70 graus eu mato esse micro-organismo para alimentação de forma segura, por que que eu tô lavando a carne? Precisa lavar? Não, precisa lavar. A carne não precisa passar por esse processo de lavagem antes do preparo. Nenhum tipo? Nenhum tipo. O ideal é descongela ela, geralmente a gente compra ou congelada ou resfriada. Se tiver resfriada, apenas manipular, temperar, cortar e colocar pra cocção. E se ela tiver congelada, descongelar em temperatura de geladeira, né, de um dia pro outro na geladeira bonitinho, pra daí fazer esse processo de manipulação. E cozimento. É isso que a gente recomenda. Tem uma, não sei se é uma regra, mas eu vejo que algumas pessoas fazem, Aline, é comprar carne a vácuo e delas dão uma lavada na carne, na pia, né, elas lavam aquela carne a vácuo. Isso não há necessidade. Não, não há necessidade. E não muda, por exemplo, as pessoas, não, eu vou lavar, vai mudar, não muda nada. Não, absolutamente nada. A carne a vácuo ela só sofreu um processo diferente tecnológico, né, então ela está embalada a vácuo pra dar mais durabilidade a ela, porque é o mesmo processo. Tem micro-organismos que gostam de oxigênio e no vácuo eles não vão se proliferar. Então, se tem algum tipo de micro-organismo naquela carne, no vácuo ela vai durar mais tempo, que são os deteriorantes, os que estragam as características da carne. Então, a carne a vácuo, ela vai te trazer uma segurança por mais tempo, por isso a validade dela é mais longa. E a questão de lavagem, em momento algum é indicado lavar a carne, independente do que seja, tá? O Paulo de Bom Retiro do Sul, ele diz, aprendi com o velho churrasqueiro a lavar a carne com água fria e levar ao fogo, esquentar dos dois lados e aí salgar. Não tem carne dura que aguente este choque. Boa semana, disse o Paulo lá de Bom Retiro do Sul, a gente agradece o carinho da audiência do Paulo. Pro churrasco vale a mesma regra? Vale a mesma regra. Agora, vamos pensar. Tá, mas só um pouquinho isso aí, fecha, fecha esse... Isso é uma, uma, como a gente diz, é cultural. É uma receita. É uma receita, é. As pessoas tendem a usar esse tipo de processo porque é cultural da região fazer isso. Não, porque eu fico pensando que cruto não tem como saber se a carne é dura ou não. É, não tinha pensado. Não tem como saber, né? Eu não vou apertar a carne ali e vou descobrir que ela é dura. Mas vamos pensar assim, lavei essa carne num espaço que não é a cozinha, o espaço ao ar livre, representa perigo também? Também é até maior, né? Tem incidência de outras pragas que podem acontecer. Estamos uma entrezelhada. Paulo, eu tentei salvar o teu churrasco ao ar livre, mas a Jain tá dizendo que não, não deve. Por que, Jain? Ali a gente vai ter a presença de outros tipos de coisas que podem acontecer, né? A gente vai estar ao ar livre e a gente pode passar qualquer tipo de ave, qualquer tipo de inseto por ali, que pode causar outro tipo que eles não propriamente são causadores de doença, mas eles transportam micro-organismos, né? Então pode acontecer de ter um outro tipo de contaminação por um micro-organismo que não estava presente no local por causa desse preparo. Antes de tu perguntar tua próxima pergunta, eu preciso fazer referência à sensação que a audiência tá tendo agora, porque eu consigo prever que é, ah, mas a gente sempre fez assim, nunca deu nada, tá todo mundo vivo e alguns até tão felizes da sua vida com o frango que foi lavado aí pela avó, pela mãe, pelo pai, anos. E aí, Jain, o que a gente diz pra nossa audiência sobre isso? Foi sorte até então? Poderia ter sido algo grave? Poderia ter sido algo grave. Geralmente as notícias de contaminação alimentar e surto alimentar, elas só surgem quando tiver muita gente que ficou doente, muita gente foi pro hospital ou alguém morreu. Fora isso, a gente não leva tanto a sério a questão de segurança alimentar, que é essa questão do cuidado dos micro-organismos e tudo que tá presente aí. Então, num geral, a gente só sabe essas notícias quando acontecer uma coisa um pouco mais grave, né? Agora, quem nos acompanha pode ter tido ali, depois da galinhada, uma indisposição estomacal, uma diarreia, botou uma culpa na virosa. Mas pode ter relação com uma intoxicação lá da casa mesmo? Pode ter relação à intoxicação e alguns micro-organismos, eles levam de duas a setenta e duas horas pra começarem a causar algum efeito na pessoa. Isso pode ser uma azia, pode ser uma dor de cabeça incessante. Isso também é sintoma de intoxicação alimentar. Então, pode ser, ah, uma virose, né? A questão de consumo de água, que comumente a gente utiliza como desculpa, né? Pra uma diarreia, um sintoma mais grave. Mas sim, a intoxicação alimentar, ela é bem grave nesse quesito. Pergunta que eu vou fazer agora, ela... É de milhões? Não, não, ela é uma pergunta bem simples, mas eu tenho convicção que muita gente faz, principalmente as pessoas que são um pouco mais velhas e tem na faixa ali dos cinquenta anos pelo menos. Tu tempera o frango. Faz aquele tempero da casa, o tempero da vovó, né? Tempera, coloca ali cebolinha, coloca um limão, coloca um vinagre e tal. Daí tu coloca o frango e tal, deixa na bacia ou deixa no vasilhame lá. Depois tu aproveita aquele suco do churrasco e derrama em cima da carne de porco. Tem problema? Não tem problema? Vai pro fogo? Passa dos setenta graus? Não passa? Como é que é isso? Qual que é o cuidado, né? Qual que é o risco que a gente tem aí? A gente tem que observar o seguinte. Em temperatura ambiente, os micro-organismos vão fazer a festa, tá? Então, em temperatura ambiente, se essa marinada de carne foi feita em temperatura ambiente, a proliferação foi muito rápida, né? Em questão de trinta minutos, vão a cento e trinta mil. De um para cento e trinta mil. É muito rápido. Então, o indicado é não fazer uso disso, né? E se fizer acima de setenta graus, garantindo, então, que seja cozido acima de setenta graus, setenta e cinco ali, pra garantir que não sobre nenhum micro-organismo, se tiver presente. Mas quem garante que tu vai conseguir atingir, se tu vai fazer isso numa finalização, por exemplo, não vai ficar tempo suficiente, né? Pra atingir setenta graus. Tá boa de corte, porque agora eu comecei a ficar um pouquinho preocupada. Porque daí a gente cortou o frango, deu aquela lavada na esponja, que já tá contaminada. Tem cena de madeira. É. Que tá cheia de marcas de uma vida inteira. Marca de vida. Conta pra gente, porque agora eu fiquei preocupada. Não é recomendado o uso de tábua, né? Madeira na cozinha de casa. Na área de alimentos não é indicado. Em casa a gente tem a colher de pau, a gente tem a tábua de corte que é de madeira, mas é um agravante ao risco, porque essas ranhuras que ficam, os risquinhos da faca que ficam nessa tábua de corte, a gente tem certeza que vai conseguir remover tudo, fazer a limpeza, né? A remoção de tudo que tá aí, pra depois colocar um sanitizante ou não, né? A gente não chega até o final desse corte, dessa ranhura que tem naquela tábua pra fazer a higienização correta. E o mesmo ocorre com a madeira. Ela já é um... Ela é porosa, né? Ela é uma coisa que absorve, então não é o indicado. A gente opta, então, por polietileno e uma troca frequente de plástico, né? Ou então vidro, que também pode ser utilizado e também tem que ter uma troca recorrente desses materiais, desses utensílios. Não é da vida inteira. Sim. O plástico também vai sofrer algum tipo de avaria. O bicho se cria ali também, não? Sim, da mesma forma. Não com tanta frequência, porque o plástico tu consegue deixar de molho, né? Ela vai... Tu vai chegar em todos os campos dele. A madeira não, né? A madeira tu não vai conseguir penetrar em toda ela pra conseguir fazer a higienização. Então a tábua de madeira pro corte da carne que já foi assada. Ou nem isso? Não, para, Jaini. Aí nós vamos ter que agora mudar tudo. Não, tudo bem. O último corte ali, a realização... Eu agora falei com uma audiência dizendo, não, paguei caro, né? A tábua de madeira. Tá, mas o ideal, de fato, agora, tirando a brincadeira, né? De fato, não seria. De fato, não seria. Olha aí. Não é o indicado. Porque a gente não consegue lavar e higienizar. E fica com a marca da faca, né? Exato. De forma que garanta que não vai ter nenhum micro-organismo aí. Tu sabe que tu tá causando aí um... Como é que a gente pode chamar? Uma sensação muito incômoda na audiência. Agora, todo mundo olhando aquela tábua de madeira em casa e pensando, não é possível. Bah, eu... Tu também, né? Sábado, utilizei uma gigante. Uma tábua. Mas eu acho que ali não causou nenhum tipo de problema. Eu cortei um embutido, um queijo e um pepino. Sim? Nessa ordem? Sim. E o pepino devia estar muito bom no final. Ele começou com o maior risco, né? É, foi só isso como um embutido. Começa pelo pepino. Levando em consideração que tu vai consumir em seguida, sim. Começa com o menor risco de... Não, na verdade, eu acondicionei tudo ao mesmo tempo. Coloquei na tábua. Fui cortando e coloquei na tábua. E ao redor uma pizza ainda depois. A gente reza pra que todo mundo esteja bem. Todo mundo tá bem. Não, tá todo mundo bem. Ninguém no grupo, por exemplo, hospitalizou. Já deu 72 horas? Não, não deu ainda. Então, fica atento. No grupo, ninguém hospitalizou ainda. Mas eu fiz a pergunta sobre a tábua de madeira porque eu até acho que pra cozinha algumas pessoas já fizeram a troca ali pro dia a dia, né? Tem a de vidro, enfim, que eu acho uma opção muito mais higiênica mesmo, mais prática. Agora, eu quase não acredito que alguém que nos acompanha agora não tenha essa de madeira aí pro churrasco. Não, todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Passar o álcool. O Maurel Lentz tá perguntando aqui. Passar o álcool na tábua de madeira bem passadinho, chega? Se tiver 100%, é melhor mergulhar a tábua em álcool, então. Ou então em água sanitária. O ideal é sempre fazer a imersão do utensílio em um tanque contendo o desinfetante, né? Jaina, eu tenho toque. Tu acaba de interditar minha cozinha lá em casa. Inteira, inteira. Vamos falar pra Angélica nunca mais marcar. Não, para, para. Mas como é importante, né? Porque, de novo, a gente faz algo que a gente viu alguém fazer. Da família aprendeu a fazer. Vai fazendo a vida toda, julgando que não tá dando nada, né? E daqui a pouco essas pautas são tão importantes pra gente perceber. E deve ter ouvinte fazendo isso agora, né? Poxa, aquela vez que deu uma indisposição, que aconteceu isso, talvez tenha sido resultante daquela manipulação, seja da tábua. O que tem de gente olhando pra sua tábua agora, seja ela. A gente fala tábua, né? Mas seja ela de plástico, de vidro ou até mesmo de madeira. E pensando que tem coisa errada, né? Uma pergunta que eu acho que a grande maioria faz, porque é muito tradicional. E a maionese de domingo que todo mundo faz? Pode comer na segunda? É isso que tu queria saber? Não. Ah, tá. Tanto tempo que eu deixo ela, por exemplo, na mesa, coloco meia hora antes, coloco só na hora de comer, deixo uma hora depois, guardo ela e acho que tá tudo bem. Como é que é? Não, a recomendação é de alimento exposto por até 30 minutos sem controle de temperatura. Então, a temperatura ambiente é 30 minutos exposto. Máximo, limite. Maionese, então, que é altamente nutritiva pra micro-organismos, né? Carne, meia horinha é o indicado. Mais do que isso já é, já vai dar, os bichinhos já vão estar fazendo a festa, né? E ovo cru nem pensar. Ovo cru nem pensar. É, a última vez que a Jaine passou aqui, a carne que eu guardo, eu coloco direto dentro do pote agora. Sim, ele faz isso. Eu tiro, eu até posto de vez em quando uma fotinho ali no direct da Aline, vou lá mandar Olha, Aline, tô cumprindo aqui o que a Jaine nos orientou. É isso aí. A recomendação é a questão de validade, né? 24 horas, então a gente tem essa questão. No outro dia, tem que ter um cuidado. E os alimentos, eles são bem sensíveis, né? A gente tem que levar em consideração que o micro-organismo, ele sobrevive na temperatura ambiente. O nosso corpo é um local ideal pra ele se alojar e fazer um estrago. Então, dessa forma, a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente manipula e prepara, principalmente se for uma reunião de domingo, que vai ter mais pessoas da família, crianças e idosos são mais propensos a ter algum tipo de reação imediata. Então, esses cuidados, eles são válidos pra garantir a segurança alimentar. Pra fechar, de quanto em quanto tempo trocar a esponja da cozinha? Que é essa pauta eterna. Ah, essa pauta eterna. Vocês fervem a esponja de vocês? Passa uma aguinha quente, mas nada mais que isso. Alguém desliga o microfone da Jaine aí, eu, José. Não, ninguém ferve. Exato. A esponja só é higienizada a fervura durante cinco minutos. Te quebrou, Moisés. O que tiver. Eu faço tudo é mandinga, então. Acabou, acabou. Exato. Então, a recomendação de troca é imediatamente após ela começar a perder algum tipo de partes, né? De dois a três dias já é suficiente pra descarte numa casa que faz a utilização com frequência. Indústria, restaurantes, esse tipo de estabelecimento. O ideal é diário. Terminou o dia de manipulação, descarta ela. Porque tu vai ter que ferver. E aí, tu vai ter que fazer esse controle. E aí, é mais complicado. Sai mais barato tu fazer a troca dela diariamente do que tu ficar fervendo cinco minutos todo dia a esponja. Eu descobri uma esponja que já lava bem a louça na primeira. Na primeira lavação. Te passo depois o recado. Geralmente, a esponja, quanto mais velha, a melhor dela. Ela fala em descartar a esponja. É. Jaine, é brincadeira. Jaine, Jaine. Acabou com a magia da cozinha brasileira, né? Acabou com a magia da cozinha brasileira. Minha esponja durava 15 dias agora, e eu achava que tava bom. Então, Jaine, agradecer mais uma vez a tua disponibilidade de estar conosco. E certamente, logo ali, a gente tem uma outra polêmica pra se envolver. Ai, muito bem. A gente tá aí pra sanar as dúvidas do pessoal. Obrigada, Jaine Oliveira Simonetti. A Jaine, que inclusive tem um conteúdo bem bacana sempre nas redes sociais, lá no perfil da empresa. Qual que é o arroba? Sou Lutes, underline consultoria. A gente traz bastante coisa da área de alimentos lá. Então, pra quem é indústria, pra quem é manipulador de alimentos, sempre tem alguma coisa atualizada por lá. Muito legal. Valeu, Jaine. Boa semana pra ti. Obrigada, igualmente. Vamos lá trocar a esponja da cozinha aqui da rádio? Vamos lá. Eu vou lá lavar minha xícara de novo com álcool 70. Vamos lá.